Mas você tem assim, a gente estava brincando no início, mas você parece, você tem a fisionomia do galã, vamos dizer assim. Não, não acho isso não, mas eu acho que eu sou igual Caleb. Eu estou com quase 40, mas o pessoal não me dá isso aí, eu vou... E existe o outro lado também, do assédio, de quem contrata para com o fotógrafo. Sim. E isso é uma realidade. É igual na novela Rock Santeiro, né? Não lembro, cara. O Fábio Júnior era um fotógrafo e aí, toda vez que aparece algum fotógrafo em novela, o fotógrafo é mulherinho ou alguma coisa assim. Ele está ligado a promiscuidade. Infelizmente. Isso aí você tem que lutar para que a sua imagem não seja associada só por você ser um fotógrafo. É. Uma coisa que eu busco fazer é estar sempre em oração, sempre próximo de Deus. Também nos fortalece, todas as pessoas, todos os membros da igreja devem estar fazendo algum serviço dentro da igreja. Hoje nós temos um Ministério de Fotografia para poder, junto com imagens, com fotos, twittar, né? Colocar no Facebook para que as pessoas possam ser impactadas por aquela imagem. Nós vamos falar desse trabalho, mas tem até um VT que a gente preparou com os seus trabalhos. É um VT que mostra um pouco da história fotográfica do Gena. Vamos assistir. VT que mostra um 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 V E aí, Jair? Você pega elas da internet. E não tem nada de glamuroso, né? Não, não, é suadeiro o dia inteiro e tal. É, mas até ali tem aquele clima, assim, de uma coisa chique, glamurosa. Pois é, a gente tenta buscar. Porque a gente percebe o seguinte, a mídia hoje, o que os cantores, principalmente de rapper, de funk, esse lado, esse gênero musical, é o que muitos deles buscam, é uma ostentação. Mulher bonita, barco, como ali? É um ambiente propício a isso. A gente vê a maioria desses clipes, principalmente americanos, até agora nacionais, valorizam isso. Teve até um DJ, um MC, há pouco tempo foi assassinado. Mostrava, era muito rico, mas tinha clipes de helicópteros, muitas mulheres bonitas, aquela coisa toda. E sempre se envolvendo. E o que me admira aí, e é um estímulo para quem nos assiste, e até para líderes de denominações, que possam aconselhar até pessoas, é que vocês, mesmo estando nesse, inserido nesse mundo, nesse meio, permanecem com o seu valor absoluto, inalterável. Ou seja, o seu valor, aquilo que você recebe de Deus, que você acredita como profissional, é maior do que a pressão que vem de fora. Tem que ser, tem que ser. Isso não é fácil, né? Tem que estar com escudo, né? Tem que estar com escudo. Tem que estar orando todo dia, vigiando a mente. Isso. Para não ser seduzido. Não só por mulheres, mas pela fama, pelo dinheiro, pela facilidade, por todo o ambiente. Inclusive, inclusive pelos clientes que buscam fazer foto na hora que tem que ir para o culto. Entendeu? Às vezes você, está, eu preciso te fotografar no domingo. Aí, não, mas eu não posso. É bom você falar isso, talvez quem está assistindo não entenda. É porque o Jean é o fotógrafo da Lagoinha, da nossa igreja. Mas é um fotógrafo voluntário. Amém. Que está lá todos os domingos fotografando e faz isso como trabalho, como ministério para o Senhor. E, às vezes, você recusa um trabalho porque você entende que aquele momento é um objeto também. É um momento onde você oferece um culto a Deus. Não, e Satanás, ele vem falar no seu ouvido. Olha, você vai deixar o trabalho remunerado para poder ir para a igreja? Na igreja, ninguém te paga. Na igreja, ninguém te valoriza. E na igreja, tem gente que critica. Já aconteceu de... Agora, tem as duas coisas também, né? Tem a igreja que valoriza, como a nossa igreja tem essa oportunidade, mas tem líder religioso também que quer só explorar, né? Existe, sim. E aí precisa estar atento a isso para não... Acaba que não afasta os profissionais. Eu já tive, por exemplo, casos onde pastores procuram, olha, você podia fazer essa foto para mim? Aí eu reconheço, né? Como sendo do ministério, se forem pastores da igreja da Lagoinha. Mas daí então, por causa da onda, né? Ah, fez a foto de um, fez a foto de outro. Aí alguém vai e fala assim, escuta, você podia fazer a foto da... Um exemplo, sem pontuar ninguém. Faz a foto da minha oficina mecânica para mim? Não tem nada a ver com o pastor. Entendeu? Ele usa a influência dele. E aí ele quer usar a influência para quê? Para fazer aquilo de graça. É o jeitinho brasileiro que nós não podemos deixar chegar na igreja. É, a outra coisa... Eles colocaram ali, acreditaram para a gente, o arroba foto Lagoinha. Lagoinha, que é o Twitter que tem, onde as fotos que são tiradas aos domingos são postadas pelo próprio Jean. Exato. E tem agora o Ministério Foto Lagoinha. Exatamente. E provavelmente quem está assistindo esse programa já assistiu no culto. A apresentação pelo pastor Márcio, que foi lindo, naquele momento com as camisas, foto Lagoinha. Se alguém quiser participar, como é que faz, Jean? Está aberto a isso? Sim, claro. É tanto uma orientação profissional, como também uma orientação de vida cristã para a pessoa. Algumas pessoas já nos procuraram, tem pessoas que já estão nos ajudando como voluntários, mas existem casos que não dá para poder ajudar. Pessoas que já me ligaram, falaram assim, mandaram mensagem, e-mail, eu tenho dom, mas eu não tenho câmera. Como é que você sabe que você tem dom? Ou então, Jean, eu tenho uma câmera e eu fotografo, aí você vai ver, a pessoa fotografa mesmo, aí você pergunta, mas qual a abertura que você usa, qual a velocidade, como que você usa o sincronismo do flash e tal, e a pessoa não sei. Aí você percebe que ele está fingindo ser fotógrafo, está usando a máquina no automático, e aí não dá, entendeu? Eu não posso levar para a frente da batalha, para a guerra. Tem duas áreas, duas oportunidades. Uma é para aprender, que aí a gente pode pensar numa escola de fotografia. Exatamente, estamos já pensando nisso também. No curso. Sim. E o outro é para aqueles que já conhecem o equipamento, têm o equipamento. É importante também frisar que a gente não tem equipamento, né? A igreja não tem o equipamento. Os fotógrafos usam o seu próprio equipamento. Usam o próprio equipamento. Eles registram aquilo e doam os direitos para a igreja. Exatamente. E daí, existem profissionais que procuram a gente. Como é que numa igreja, um pastor, talvez alguém que assista agora a gente, fala, ah, eu queria na minha igreja ter essa oportunidade. Eu sei que nasceu, dá boa vontade sua, procurando a gente, mas qual que é o caminho? Bom, pode nos procurar, a gente pode dar uma certa assistência nisso aí para outras igrejas, né? Eu acho que estamos abertos a auxiliar as pessoas que, de repente, não são da Lagoinha, a fazer com que isso seja um fruto, né? Para honrar a Deus, independente de onde estiverem. Entendeu? Então, a ideia é... Tem gente que me procura pensando em receber algum valor, alguma parte em espécie, ou então propaganda, né? Faz uma troca, né? Mas a ideia não é essa, a ideia... É ministério mesmo, é doação. Eu fico muito feliz de ter o convite de vocês, mas, de maneira nenhuma, a minha intenção nunca foi me promover em cima disso. Isso daí Deus sabe, então, aí Deus honra quando Ele conhece o nosso coração. Já teve, assim, situações que você chegou naquele lugar e pensou, Gente, para que eu vim fazer aqui? Onde é que eu estava com a cabeça? Que coisa desastrosa! Já aconteceu? Já aconteceu de eu estar apresentando para um crente, uma pessoa de Deus, o meu trabalho. Uma das fotos era de um trabalho muito conceituado de lingerie, de uma marca grande. E as mulheres vestem lingerie, então elas precisam de saber o que elas vão comprar, num catálogo. E não tinha nada de mais, inclusive a dona da loja, a dona da empresa, me contratava, por quê? Porque eu sou o único homem que ela conhece que tem a seriedade devida, e ela também é crente. Daí ele me criticou, ele falou, você é crente mesmo? E daí eu, me bateu aquela tristeza, eu falei, gente, eu estou sendo um bom crente, e mesmo assim estou recebendo, dá vontade de não ter ido ali, entendeu? Ou seja, a pessoa julga só pelo trabalho que foi feito. Julga, julga. Sem conhecer. Mães de debutante, hoje em dia, as debutantes, elas estão querendo se sentir muito glamurosas, né? Ah, eu quero parecer com a cantora tal, do mundo. E aí a gente, para agradar a menina, tem que fazer uma foto onde ela pareça que tem 20 anos, sendo que ela tem 15, entendeu? Então ela quer ficar toda, ela não quer mais assim, né? Aquela fotinha. Isso é o tio que queria a fotinha da sobrinha. E aí a mãe já entra no estúdio. Querendo um milagre, né, Gê? Não, não, ela pensa o seguinte, esse fotógrafo, o que ele vai fazer com a minha filha? Já conhecei. Como que ele vai olhar para a minha filha? Já pensa que é tudo fotógrafo safado, não é assim. Tem muita gente realmente que deve ser safada, mas não pode generalizar, né? É triste, mas... De qualquer forma, a gente tem, tem buscado... Agora, deve ter gente também que pede assim, olha, eu sou desse jeito assim, igual eu assim, desse jeito, mas você tem como colocar mais cabelo, tem como colocar... No caso do Photoshop, o que eu busco fazer? Mas as pessoas pedem mesmo? Sim, claro. Inclusive... E como é que você fala? Fala, ô meu amigo, igual você vai falar, pô, Charlão, não tem jeito de consertar, né? Não, mas já aconteceu, né, inclusive... Comigo, não. Fotos... Não, com você ainda não, mas nós vamos te pegar na reta. Mas o que acontece? Já aconteceu de a gente fazer uma foto e dar alguns toques, igual um tempero na comida, sabe? Aí você fala, nossa, mas estou bonito na foto, então eu vou valorizar a sua covinha que está aqui, entendeu? O seu lado, ah, vou virar um pouco o pescoço e tudo, entendeu? Talvez no Photoshop arrumar um pouquinho ali da testa. De cabelo, né? Sim. Entendeu? Mas assim, no final você fala, gente, eu estou maravilhoso, mas não percebe o que é. Isso é legal, entendeu? Eu acho que a plástica, a plástica na medicina e o Photoshop na fotografia, eles devem ser para valorizar a beleza que a pessoa já tem. Porque se mudar demais, tem gente que... Mas isso tudo dentro de um propósito, assim, de mostrar à pessoa quem ela é em Deus, né? Deus te fez assim... Aos olhos do pai, né? Deus tirando os meus cabelos, fica mais fácil de contar. Você não é uma obra-prima. É verdade. Ô, Jean, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. É isso aí. Que você seja uma referência. E deixa para as pessoas aí que quiserem saber mais, tanto do Foto Lagoinha, quanto do contato de Nascis, como fotógrafo, conhecer o seu estúdio. Pode deixar site, telefone, e-mail, tudo o que você quiser. 8707-0708. E 3476-1038, DDD31. Eu queria deixar uma mensagem. Pode ser? Seguinte. Independente de vocês estarem com câmeras assim, ou com uma câmera assim, né? Vamos fazer com que as imagens sejam realmente para agradar a Deus. Independente de ser um fotógrafo amador, um fotógrafo profissional, né? Vamos tentar fazer sempre o nosso melhor. Vamos. E um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Valeu, Jean. Um beijo para a Bela, minha noiva. Obrigado, Jean. Deus te abençoe. Obrigado.